E aí, gente, tudo bom? Eu sou o PK e a Xbox me convidou aqui pra adivinhar quais são os jogos do Game Pass. Bora lá? Esse é... esse é Halo. Certeza, Halo. Tem um carro, ok. Forza Horizon, eu acho. Forza Horizon. Tô chutando aqui. Próximo, tem um oceano enorme. Self-Tieves. Self-Tieves. Esse aqui dá pra saber. Ah, esse aqui agora é uma formigaça, cara. Cara, qual que era o nome? Esse eu não tenho tanta certeza, mas eu acho que é Grounded. Eu acho. Vamos ver, né? Agora é um negócio meio maluco, cara. Nossa. Esse eu chutaria Psychonauts. Nossa, esse aqui é um avião voando no Rio. Esse aqui é fácil, esse aqui é fácil. Esse é Microsoft Flight Simulator. Se eu conheço bem, conheço bem. E aí, reconheceu algum? Comentem nos comentários quantos vocês acertaram. Tô aqui acertando tudo, né? E tudo isso tem no Game Pass. Muito obrigado e até a próxima.